Você pode ir pra contra o baile cê quiser Quem cê quiser que eu beijei Eu ainda sou mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou, eu me distanciei Eu prefiro evitar fadinha de briga Eu nasci assim, fosse assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a bacrimas de cronodils Eu bloqueei no Whatsapp e no Instagram, se tu tem vacino. Eu queria mesmo que eu ligasse, se f*** eu nunca vou fazer isso. Me cansei de compromisso, sexta-feira eu não sumiço. Olha o adarço mesmo, tonei cara. Não, eu tomei, não me interrompe. Tomei. É um nai né vida, não tomei isso e me mata. Só que que tem a ver caralho, é FG Balsa. que raiva do que não é o amigo